bem como os neocons, continuam com aquele mito de que se o Brasil fosse colonizado por uma certa potência, entre aspas, protestante, ele seria um país de primeiro mundo, um país desenvolvido. Nós aqui neste canal já retiramos esse mito faz tempo, tanto que nós trouxemos um fato histórico, que muitas pessoas até escondem isso daí, de que a Capitania de Pernambuco, graças ao açúcar, inclusive, era mais rica do que as colônias britânicas até 1780, basicamente. E as 13 colônias britânicas, que formaram os Estados Unidos da América, ficaram ricos não pela colonização protestante, e sim pela revolução industrial, que foi feita naquele país, utilizando dinheiro, é claro, de usura bancária. Inclusive dinheiro até vindo do Brasil, até vindo dos banqueiros que cobravam um enorme juros aqui no Brasil, e que foi sustentando a Revolução Industrial, por exemplo, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, nesses outros países. Por isso que eles largaram na frente e foram se tornando ricos. Por causa disso daí. Não tem nada a ver pela questão da colonização. Mas a fanpage Nova Portugalidade, que é uma fanpage muito boa, inclusive, se vocês puderem, vocês, por favor, sigam ela, curtam ela, trouxe aqui uma relação muito interessante de países colonizados pela Inglaterra, ou até por um certo tempo pela Holanda, que eram, basicamente, metrópoles que visavam apenas o extrativismo, e não sim uma catequização da população, porque o protestantismo, ele não tem nada a oferecer ao povo, ele só tem a oferecer promessas mirabolantes, como nós vemos em N seitas diferentes. E daí tem essa montagem falando o seguinte, se a Holanda ou a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil, seríamos um país de primeiro mundo. Está até escrito aqui. Mas aí se cita o Suriname, Indonésia, Guiana, Índia, Jamaica, África do Sul, Somália e Quênia. Países pagãos. Os protestantes, na verdade, só queriam fazer uma exploração local e uma certa organização. E jamais ensinaram ou catequizaram o povo. Jamais deram fé ao povo. Por quê? Não apenas por não terem vontade, porque o protestantismo, ele não tem uma liga doutrinal. O protestantismo, ele é mais uma questão de ideologia do que uma doutrina. Por quê? Ele pode ser inventado e formado conforme o gosto do mero freguês. Então, o protestantismo é o nada do nada. E por isso, os países protestantes não tinham nada a oferecer a esse povo, que estão até hoje no canibalismo, perdidos no paganismo. Inclusive, vale lembrar que quando até os puritanos chegaram no local onde seriam os Estados Unidos, as colônias, o que eles fizeram com os índios, simplesmente? Eles foram dizimando uma quantidade gigantesca de indígenas. Não tinha papo. Eles iam lá para quê? Para estabelecer uma colônia puritana. E se o sujeito não se dobrasse ou não quisesse, isso daí seria retirado. Diferentemente, por exemplo, da colonização ibérica, que muitas pessoas já conhecem, que seguem aqui o canal, que sabiam que tinha uma certa primazia pela catequização dos indígenas. Tanto nas colônias da Espanha, como na colônia de Portugal, aqui no Brasil. Você tinha uma primazia pela catequização vindo da igreja militante, vinda dos jesuítas, dos dominicanos. Você tinha essa primazia. Os índios eram tratados como gente. Tanto que os jesuítas deram trabalho, deram terras a eles, inclusive no Nordeste, no próprio Pernambuco, naquela região do Sergipe, toda a região do Rio Grande do Norte também. Você tinha, na verdade, um país que já estava se formando dentro de uma fé. E Portugal sempre teve essa consideração com o Brasil, de trazer uma catequização para o povo. E a Espanha também teve isso. Como, por exemplo, na colônia da Nova Espanha, o México. Um país, como eu falei em um vídeo que eu gravei sobre Guadalupe, um país com uma fé gigantesca. Os mexicanos são um povo que ainda tem uma herança cultural católica muito grande. Então, essa daí de que, se os protestantes estivessem colonizados o Brasil... Veja o estado da Austrália, a quantidade de abortos que se faz na Austrália. No Canadá, por exemplo, a parte, inclusive, foi colonizada pelos britânicos, uma parte daquele país. Ou também os próprios Estados Unidos. E veja a moral desses países, a segregação, inclusive, racial desses países, onde você tem brigas internas dentro da sociedade, não é uma pacificação, porque não é um elemento de pacificação. Porque, como eu falei, protestantismo é o nada do nada. Simplesmente vai lá e faz o que faz. E esses países são desenvolvidos graças à questão da Revolução Industrial. Graças à usura, ao dinheiro que foi aplicado neles. Essa questão da colonização é basicamente um mito inventado pelos próprios protestantes e parafraseado pelos neocons. De que, olha só se o Brasil fosse colonizado por protestantes. Nós teríamos, na verdade, um país pagão. Nós teríamos um país, na verdade, uma pessoa fazendo um pacanão com a outra no meio da rua. Como você vê outros países, por exemplo, como Suriname, ou, por exemplo, a Somália, que tem aqueles piratas selvagens que matam, inclusive, pessoas que passam pelo litoral. Olha só que beleza. O Brasil poderia ter sido uma coisa desse tipo. Mas, não, temos um pouco de civilização que ainda nós temos aqui, que tínhamos mais antes até do Estado laico, é graças à nossa questão da fé católica. Os países onde tiveram a fé católica, inclusive, até na Guiné Equatorial, que a Espanha trouxe a fé católica em Angola. E, na Angola, a guerra que foi colocada na Angola, inclusive, foi colocada pela ONU. A ONU que quis implantar uma guerra por lá, como em outros países da África. Então, toda essa desestabilização na África é culpa da ONU. Nós temos um culpado aí, a ONU, todo o conglomerado globalista, sionista, precisavam dessa desestabilização. Então, é isso daí que eu tenho para falar para vocês. E curtam a fanpage da Nova Portugalidade, que sempre eles postam coisas muito interessantes. e isso daí, até essa imagem que fizeram, é muito esclarecedora. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria, até breve.